Esse vídeo conta a história de dois amigos do StumbleGuys que possuíam a skin de noob, mas certo dia um deles ganhou a skin especial do dragão e começou a ficar um pouco desumilde e bem diferente. Então confere aí o que que deu essa história toda. E aí Júlia, beleza? Ah, bora jogar, Kira! Bora que bora! E aí, tá com a skin de noob ainda também, né? Ai, pois é, nem me fale, eu tava doida pra ter uma skin nova e ia ser tão legal. Então você não conseguiu comprar gemas também? Não, não consegui. É, eu também não, eu tô sem dinheiro pra comprar gemas, então o jeito é continuar aí usando a skin de noob mesmo, né? Nossa, dessa vez é muito fácil. É, você tá melhorando, hein? Tô ficando boa, hein? Deixa eu te falar um negócio, você não fica meio preocupada, não, assim, pra galera zoar a gente porque a gente tá usando só a skin de noob? Hum, nossa, eu não gosto, viu? Eu queria tanto ter uma skin, de verdade. É, mas pelo que eu tô vendo, Júlia, tem que gastar muito dinheiro com gemas e figes de Stumble pra conseguir uma skin melhor. Já pensou se a gente um dia conseguisse uma skin especial, tipo a skin do dragão? Nossa, será? Ah, sonhar não paga, né? Sonhar não paga, né? É verdade. Eu acho que a gente pode continuar sonhando e até lá, se a gente continuar sendo amigos, mano, não tem jeito. A gente vai conseguir jogar muito e chegar lá até ter essa skin, né? Porque a nossa amizade vai ser, vai ajudar um ao outro. Pogira! Você não acha? Aham, eu acho. Pois é, eu tava pensando nessa história de skin aí especial. Eu acho que o que mais importa, mano, é a gente jogar junto sempre. Porque daí, sei lá, eu acho que a gente consegue ficar melhor no jogo que é o que importa mais no final, né, mano? Verdade, se a gente sempre jogar junto, um vai evoluindo junto com o outro, né? Isso vai ser divertido. É isso aí, é o esquema... As pessoas que têm skins, elas são meio metidas. É verdade. Tem muita gente que pega umas skins novas aí e vira metidão, né? É, pois é. E eu nunca consegui ainda. É, mas ó, vamos seguir o que eu acabei de falar, mano. Vamos esquecer essa história de skin? O que você acha? Hum... Tá, é verdade. É melhor, né? A gente continua tentando ganhar, claro. Mas, assim, não vamos ficar bitolado nisso, né? É verdade. Inclusive, bora tentar ganhar essa coroa, hein? É, pois é, ó. Já vamos pra final. É isso aí, Júlia. A gente tá na final junto, mostra que... Não importa, tá vendo? Várias pessoas que tinham skins não estão aqui. E a gente que tá com skin de noob, conseguimos. Então, é só a gente manter a nossa amizade, nossa humildade, que a gente chega longe. É, pois é. Nossa, nessa fase eu não tô me dando muito bem, não. Pra falar a verdade, eu tô em último. Ah, até que eu tô indo bem, sabia? Ah, eu acho que eu vou perder. Eu acho que eu vou ganhar, porque eu tô em primeiro. Vai, Kira, você consegue. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Consegui, Júlia. Tô em primeiro. Ah, sim. Eu não preciso de skin. Eu não preciso, gente. Eu não preciso de skin especial, não é mesmo? É, é verdade. Eu acho que skin pra quê, né? Júlia, 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 Júlia. Olha só, olha só. Mas o que eu consegui? Caramba, é você mesmo, Kira. Sim, eu consegui. Lembra que a gente tava falando que era um sonho ter skin do Gordon especial? Como é que você conseguiu? Então, foi muita, muita sorte. Eu consegui ela no passe, no passe Istanbul, no primeiro visual que eu ganhei lá. Foi, tipo, muita, muita, muita sorte. Caraca, muita sorte mesmo. Parabéns, Kira. Mas agora você vai continuar sendo meu amigo, né? Mesmo você tendo skin, você não vai ficar desumilde. Ah, não, né? Claro que não. Por que eu queria fazer isso? Só porque eu tenho uma skin agora e não ia ser mais seu amigo? Tá doida, Júlia? Se a gente era amigo quando a gente tinha skin de noob, agora que eu tenho skin de pró, é, eu continuo sendo seu amigo, né? Hum, quero só ver então, hein? Você acha que vai ser aqueles papos lá de skin, de cara que ganha skin de pró e fica desumilde, é? Hum, eu não sei, né? Vai que... Não, 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 pode ficar tranquila que isso não vai acontecer, Júlia. Ah, bom mesmo. Caramba! E aí, Kira, beleza, você tá jogando também. Ah, e aí, Júlia, quanto tempo. Nossa, mas que desânimo, hein? Que estranho. Ah, como assim desânimo? Não, tô desanimado, não. Não, eu tô jogando só, tô concentrado. Ah, concentrado, sei, sei. Bora jogar mais tarde. Ah, jogar mais tarde? E você? É, comigo, por quê? Ah, não vai dar não, eu vou estar com dor de barriga essa hora. Ah, como assim, vai estar com dor de barriga? Ué, mas quem que sabe quando tá com dor de barriga? Só quem tá inventando desculpa. Não, eu não tô inventando não, eu sei, eu tô com dor de barriga. Eu vou estar, é que eu já tô começando a ter, entendeu? Ah, começando a ter, sei. Sim, sim. Tô assim, Kira, você tá muito estranho. Você falou que não ia ficar desumilde. Eu não tô desumilde, não. É questão de ficar desumilde, Júlia. É questão que você não entende, mano. Você não dá pra eu ficar mais agora que eu tenho essa skin de pro aqui. Ficar jogando com alguém que só tem skin de noob ainda, né? Ah, e agora só porque você tá assim, você não vai jogar mais comigo? Ó, Júlia, é o seguinte, não é questão de desumildade, questão de nada, mano. É questão que assim, agora que eu tô com uma skin dessa e passou o tempo, eu vi que não dá pra eu ficar andando com gente assim igual você, que só tem skin de noob. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, hein? Você tá... Ah, você falou que não ia fazer isso. Ó, Júlia, quando eu tinha essa sua skin de noob aí, eu já entendi esse lado. Eu falava isso aí também. Mas depois, o dia que você ganhar uma skin de pro igual essa aqui, especial, aí você vai entender o que eu tô falando, beleza? Hum, sei. Isso tá muito estranho, eu acho que eu prefiro o Kira Antigo sem skin de pro. Ah, o Kira Antigo? Nada a ver, mano. O Kira Antigo era um boboca. Hoje eu ganho muito mais coroa do que quando eu tinha... Boboca, cara, mas pelo menos o Kira Antigo jogava comigo e não ficava assim só porque eu não tenho skin de pro. Mas é claro, ó onde você tá. Antigamente a gente ficava sempre pareado, sempre um do lado do outro. Olha agora, você sempre fica pra trás, eu já tô aqui na frente. Mas eu vou chegar, tá bom? Não tem nada a ver a minha skin. Ah, acredita. Eu tô até perto de você. Tem a skin sim, percebe? Quem tem skin de pro sempre chega primeiro. Eu cheguei muito antes de você aqui, Júlia. Não tem nada a ver a skin. Você... Ah, Kira, nada a ver isso aí. Tudo a ver. Você não vai desclassificar, hein? Ah, eu vou sim. Perfeito. Blockdash pra eu te mostrar aqui. Olha, eu sou o único que tem skin especial aqui. Pode ficar olhando que eu vou ganhar. Ai, mas eu já falei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, é você que não sabe. Tem tudo a ver, sabe por quê? Eu tenho também rasteirinha, ó. E daí? E daí? E daí que hora que eu posso fazer? Quer ver? Quer ver só? Eu tô com muitas coisas legais, ó. Eu posso vir aqui e jogar o cara lá, ó. Joguei quase. Mas isso eu consigo fazer também. Não consegue, você não tem os emojis. Porque você é noob, hein? Eu não tô nem aí, tá? Você vai ver só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou te mostrar que eu tenho uma skin super pro. Você era melhor pra antes, Kira. Olha, por essa eu não esperava, viu? Ai, não. Não, não, não. Eu vou cair. Não, não. Não. Todo mundo caiu, na verdade. Eu não acredito. Calma. Quem ganhou? Todo mundo perdeu. Ah, não. Essa não. Tá vendo? Tá vendo, Kira? Você ficou falando tanto da sua skin que todo mundo perdeu. E tá vendo que todo mundo é igual. Você acha que você tem razão. Eu acho que esse skin não muda nada mesmo. Não mesmo. Todo mundo perdeu mesmo tendo skin ou não tendo. É, e pra falar a verdade, ultimamente eu tenho ficado muito sozinho. Por conta que eu acho que realmente essa skin subiu a minha cabeça. É, provavelmente, viu? Olha. E agora ninguém mais quer jogar comigo, você acredita? Ué, eu quero jogar contigo. Eu te chamei e você falou que não. Não, eu jogo. A gente pode jogar sim. É que eu tava com essas ideias erradas aí, sabe? De skin, de skin pro. Ideia errada mesmo. Então, ainda bem que você percebeu. Então a gente pode jogar junto? Pode, vamos. Bora, bora, bora. Bora. Tchau. 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 Tchau.